Rogério, juros futuros beirando 13% a possibilidade de rarir no final de ano? São dois conceitos que não fazem nenhum sentido, certo? Juros futuros é o chute da galera que está colocando dinheiro em títulos que acabam, que definem ali, né? Por demanda e oferta, qual é o juros que a galera acha que é o futuro? Relevância é zero. Certo? Volto a reforçar. Se juros futuros quisesse dizer alguma coisa, o governo agora mudar o fiscal... Vamos ver como é que o juros futuros reage havendo corte de gasto agora, certo? Depois do segundo turno, presta atenção nesse dia. No dia que divulgarem corte de gasto, no dia que forem falar alguma coisa de corte de gasto, presta atenção em onde é que vai estar o juros futuros. Porque o juros futuros é isso, é o chute dos participantes desse mercado específico de quanto é que vai estar os juros e quanto eu estou disposto a pagar. Quer dizer, zero para o futuro dos juros. É 100% a galera chutando, mais ou menos, não tem nenhuma relevância para, de fato, a definição efetiva dos juros. Se o governo sai... Se o governo sai... Daqui a 20 dias... Vamos chutar. Só para dar um exemplo. Se o governo sai daqui a 20 dias e fala que vai aumentar o gasto em 50 bi, esse juros sobe para 20%. Se ele fala que vai reduzir o gasto em 50 bi, esses juros caem para 10, 12, 10, 11, 10, 9, talvez, certo? Aí depende da impressão que o mercado vai ter. Isso daí mostra o quê? Que a gama desse negócio que vai acontecer depende completamente do que estão percebendo naquele momento do que pode vir a ser feito. Então, quer dizer zero. Quer dizer absolutamente zero. Outra coisa, rali de final do ano é que nem aquele negócio de sell and made and go away, sabe? Venda em maio e vai embora. É que nem aquela coisa de agosto é sempre um mês muito negativo. Que diga-se de passagem, o sell and made and go away, o sell and made and go away, o venda em maio e vai embora, não se confirmou nos últimos 3, 4 anos. Certo? Então, assim, tem que parar com essa fábula de mercado, de ficar inventando coisinha, frasezinha bonitinha, coisa que rima, porque não faz nenhum sentido. Rali de final do ano, não tem sentido para ter rali de final do ano. Certo? Ah, não, mas é que no final do ano tem Natal. Sim, tem Natal todo ano. Comparativo é sempre feito ano contra ano. Quando a gente chega em março que começa a divulgar resultado, o meu, você pode ver, toda a análise, especialmente de varejo, é sempre feita e eu falo, eu faço questão de falar, é ano contra ano por causa de sazonalidade. Não adianta eu querer comparar a época do Natal com a época prévia do Natal, ali, o terceiro trimestre. Então, é sempre comparado ano contra ano. Então, a ideia toda, a fantasia toda de rali de final do ano não tem qualquer sentido. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, assim, esse tipo de conceito, quanto mais puder tirar da cabeça, melhor. Certo? Para não ficar viajando em fada do dente, esse tipo de besteira. Rali de final do ano. Pega os últimos anos. Essa é outra coisa. Vários dos últimos anos. Ai, perdemos o rali de final do ano. Não, não, não perdemos nada. É que vocês inventam a existência de alguma coisa e aí vocês esperam que aconteça. Mas é invenção da cabeça de Joãozinho, o Pedrinho e o Andrezinho e Mariazinha e Carlinha e Andréia. Então, não faz nenhum sentido. Certo? Não faz nenhum sentido. Rali de final do ano não é uma... Não é algo. Não é um conceito. Não é nada. É uma balela que a galera fala para ficar promovendo aquela expectativa de que algo vai acontecer. É a mesma coisa que o Selene Menegol é a mesma coisa que a besteira ali de agosto. É sempre um ano agosto, outubro, sei lá, que é o mês que eles falam que é um mês sempre negativo. E que eu só fico sabendo que eles falam que é um mês negativo porque eles iam falar ah, novamente erramos em outubro. Caramba, então para de usar esse negócio. Certo? E juros futuro é o conjunto do chute de quem está operando aquilo lá. É precificação. É a mesma coisa que o preço dos ativos. É igual ao Ambipar. Ambipar valia R$8,00. Até que valia R$135,00. Ponto. Acabou. É o que o mercado está disposto a pagar. Juros futuro de 13%, beirando 13%, quer dizer que neste momento a galera está disposta a pagar e acha que é racional naquele período 13%. Essa é a mesma galera que erra os juros consistentemente com dois meses antes. Certo? Então, o que quer dizer zero? Esse tipo de coisa quer dizer zero. Jogaria fora esse tipo de coisa. Primeiro, a ideia de que o juros futuro quer dizer alguma coisa. O juros futuro quer dizer que a galera está chutando aquilo ali e disposta a operar com aquilo ali. Certo? O petróleo. O futuro do petróleo, da BTI, era quase R$80,00. Agora há pouco e agora já estão R$70,00 de novo. Certo? Então, novamente, zero. Quer dizer zero. Chutaram que aconteceu alguma coisa e não aconteceu e arrefece. Olha a cobra. É mentira. Certo? E rali de final do ano não é um conceito. É uma fábula inventada para ficar criando notícia em cima de uma besteira sem tamanho nenhum. Então, vamos tentar largar esse tipo de besteira de lado. Não quer dizer zero. Quer dizer zero. Tem possibilidade de ter o rali a qualquer tempo do ano sempre independente do juros futuro. Se o governo... Escreve o que eu estou dizendo. Se o governo vier com um corte de juros positivo depois do segundo ano da eleição, aí você vai ver o quão irrelevante é essa besteira toda.